José Salman E representando o pessoal que está indo embora As três alunas mais antigas do colégio Põe antigas nisso Eu quero convidar aqui Em ordem de antiguidade, vamos lá Maria Pretoria, a Gabriela Mandotti e a Bárbara São alunas do terceirão que estão deixando o colégio Para começar a vida universitária Todos começaram aqui muito pequenininhos Do tamanho baixo Por aí, né? Muito bem Então vocês vão para o outro lado do palco E elas vão passar para as mãos da Aisha A bandeira da nossa escola Representando então a passagem da Aisha Por esse longo caminho que elas percorreram E aí, né? Aplausos Aplausos